Música Foi nesta reunião almoço promovida pela Caizan, Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que o governador Tarso Genro lançou a Semana Mundial da Alimentação no Rio Grande do Sul, criada em 16 de outubro de 1945 para combater a fome e a pobreza. A luta contra a fome ainda permanece, mas ela já é uma luta residual. Aqui no país. A nossa luta agora é para o combate ao que resta ainda de fome no país, mas já numa segunda escala, num segundo degrau, para uma alimentação de qualidade. Já o secretário do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Luiz Augusto Lara, destacou a importância da produção de alimentos orgânicos. Estamos trabalhando com todo o governo, em todas as secretarias, justamente visando privilegiar aquela agricultura mais familiar, aquela que trabalha também em pequena escala e pode, portanto, produzir um alimento mais saudável. Na ocasião, o diretor-superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, Carlos Paes, assinou um edital de chamada pública para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. O grupo vai comprar 243 toneladas de produtos durante seis meses. Este ano, o tema da Semana Mundial da Alimentação é Sistemas Alimentares Saudáveis. O diretor da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no Brasil, Alan Bojanic, falou sobre a importância das ações de combate à fome e à pobreza. Em muitos países ainda temos 857 milhões de pessoas em uma situação de vulnerabilidade alimentar. É por isso que precisamos de um maior compromisso de todos os países que estão em melhor situação para justamente erradicar a fome no mundo. Então, vamos lá.